E aí pessoal, beleza? Estamos aqui em mais um quadro, agora já tem nome, vou agradecer ao Marquinho Motofilmador, foi a sugestão dele que eu gostei mais e o nome desse quadro de entrevistas é, tá aqui ó, por trás do capacete, gostei, Marquinho, obrigado, show de bola, muito legal esse nome aí, curti, valeu mesmo, novo quadro por trás do capacete, e hoje a gente está aqui ó, em Santos, gravar mais um quadro, e temos um novo motofilmador aqui de Santos também, a gente vai chamar ele agora, grande Tomaz Motofilmador, e aí beleza amigo, beleza? Beleza, cegado velho? Tranquilo, beleza, cara, viemos aí pra trocar uma ideia, falar de moto, vem mais pra cá um pouquinho, é aí, falar de moto, e conta pra nós aí, o Tomaz, como começou a filmar o Tomaz Motofilmador? Ah, eu já, quem me conhece sabe que eu sou amigo do Dicarona, já desde criança, então ele começou, aí eu fui vendo o que era legal, eu falei, primeiro eu vou filmar só o rolê, coloquei a câmera e ele comecei a filmar os rolês, aí depois resolvi criar o canal e foi, aí conheci vocês, e a gente se conheceu através do Gustavo, né? Através do Gustavo, um amigo meu também tá querendo filmar e tal, e a gente acabou se conhecendo, legal, e você tá fazendo parte dos motofilmadores da Baixada, que uma galera boa, né? Estamos organizando aí a doação de agasalhos, fala aí sobre a campanha. Então, a campanha é o seguinte, né? Tem, a gente tem vários postos aqui em Santos, tem a Montini, na Carvalho de Mendonça, né? Montini, tem o Casarão Motos, na Conselheiro, e tem o Casabre Pub, que é... São Vicente, né? São Vicente, tá? Quem quiser tá doando, pode levar lá, ou se não conseguir, como a gente já falou nos vídeos, entre em contato com a gente, que a gente busca na casa da pessoa. Isso, hoje é dia 15, tem mais alguns dias aí, 15, 20, tem mais 6 dias aí pra participar da campanha, beleza? Então, vamos fazer aí, vamos, quem puder colaborar, é de grande ajuda, né? Muito importante. Você tem uma peça de roupa, um cobertor em casa, que pra você não é nada, pode significar a sobrevivência do outro aí na rua, né? Sim, com certeza. E conta um pouquinho aí dos seus vídeos, como você faz teu roteiro, ou você vai gravando também? Cara, não tem roteiro. Assim, a maioria dos vídeos eu fiz algum rolê, e outros eu tenho a ideia, pego a moto, vou pra rua e faço. Não tenho muito roteiro, não tenho quadros no canal, então é o que dá na telha eu faço, cara. Ah, show de bola. E teu escapamento barulhento lá, que a turma tá tendo bastante comentários, teus vídeos lá? É, o pessoal gostou, né? Aquilo é um cano que eu ganhei do Rafael, Rafael da 26 da Norte, ele me deu, aí eu coloquei lá, tirei o miolo e tá fazendo barulho até agora, cara. O vídeo tá fazendo sucesso, assim, né? A molecadinha tá gostando, a molecadinha gosta de barulho. A molecada gosta de barulho. Mas eu já tirei da moto, já. Tirei porque deu uns problemas aí. Já deu problema? Já deu problema, né? Mas multa alguma coisa? Não, não, quase fui expulso de casa, digamos assim. Teve um outro amigo nosso que botou um escapamento desse também e quase foi expulso de casa, né? Tá, mas legal, show de bola. Ô, Tomás, e tem um vídeo polêmico teu aí que deu uma briga aí aqui na Baixada, briga entre aspas, né? Mas foi até bom porque acaba aproximando as pessoas, né? Um faz a brincadeira, o outro se dói, mas acabou aproximando as pessoas, né? Sim, com certeza. Do motovlogger iluminado e os motovloggers fracassados. Fala desse vídeo aí pra gente. Então, o motovlogger iluminado foi uma brincadeira que eu fiz junto com o Gustavo, né? Com outro motovlogger amigo nosso. Aqui a entrevista dele é a segunda aí, tá descrito aí no link, aqui embaixo tem a entrevista dele. E assim, na verdade a gente pegou coisas que vários motovloggers fazem, né? E a gente juntou tudo e fez o vídeo. Na verdade também não tinha roteiro, eu peguei e escrevi lá as dicas, chamei o Gustavo lá em casa, a gente pegou a moto e foi fazer, cara. E aí deu uma certa polêmica, teve gente que gostou, teve gente que não gostou. E aí veio a resposta, né? Teve uma resposta, os motovloggers fracassados. Fracassados. Foi bacana, eu ri bastante, eu confesso que eu ri demais, cara. Na verdade... Você vê dois amigos assim, se estranhando, né? Um fez uma brincadeira, o outro também se doeu, aí fez, se provocou. Mas graças a Deus conversaram aí, tá tudo certo, não tem... Vou mandar um abraço pra ele. Manda, porra. Um abraço pro Ricardo Ardo. O Ricardo me ajudou pra caramba também. Você ama, é ele que eu tô ligado, velho. Porra, o cara daquele gordinho que a gente gosta de abraçar. Isso aí, cara. É, uma polêmica desnecessária, eu falei pros dois, mas tudo bem, velho. Mas, na verdade acabou sendo engraçado, cara. Todo mundo riu. Todo mundo riu. Teve um ou outro ali que acabou tomando dor, que acabou se ofendendo, renderam vários dislikes em todos os meus vídeos, mas... O que importa é que hoje o Ricardo a gente se dá super bem, não tem mais... Não tem rusga nenhuma. Não, não tem. Ah, então beleza. Tomás, e aquele teu vídeo do hater do dislike, o que é aquilo lá? Na verdade, aquilo foi um desabafo, né? Meu canal vem sofrendo aí há tempos com uma onda de dislikes, e como eu expliquei no vídeo, o vídeo sobe, já vai lá, um ou dois dislikes nos primeiros dez minutos. Então, como eu falei, alguém inscrito no canal, que tá afim de sacanear, então eu fiz o vídeo mesmo como um desabafo, como eu falei pra galera, pra dar dislike mesmo, pra fazer o cara feliz, porque a gente feliz deixa o saco, né? É verdade, é verdade. Então, se o cara tá feliz, ele não vai enxergar o meu saco. Aí continua, os dislikes continuam. Continuam ainda. Continuam, continua. Não, bacana. Isso aí é bom de ser um cara querido, ou não, né? Inclusive, esse vídeo aqui já vai começar com os quatro dislikes. É. Quatro, sim. Quatro. Pode ter certeza que vai, eu tenho certeza. Se tratando do Tomás, vai ter uns dislikes aí. E, cara, vamos falar das tuas motos. Que moto você já teve aí? Cara, minha primeira moto foi uma Bis 125 2006, eu comprei usada em 2009, logo que eu tirei a habilitação. Aí fiquei um tempo com ela, e depois eu comprei a Fan 150. Tá um ano e meio comigo já, e vem me fazendo feliz. Bacana, bacana. Teve algum acidente já ou não? Cara, tive alguns acidentes. Tive uns bobos, alguns mais sérios, mas teve um que foi a primeira aparição no YouTube, cara. Tá brincando? Vocês se lembram? Um rolê de Pedro de Toledo. Ah, lembro, lembro. Foi a minha primeira aparição ali. Olha aqui embaixo, ele tá caindo aqui. Escorregou na calçada e caiu. Foi, foi. Tem que ter um trechinho aqui embaixo, ó. Foi, acho que esse foi o mais engraçado, assim. Ah, eu lembro, pô. Eu lembro desse aí, velho. Foi logo que a gente se conheceu, né? Foi depois. Foi, foi, pô. Foi, foi louco, foi louco. Foi engraçado. E qual próxima moto você pretende ter? Cara, a próxima moto que eu pretendo é a Teneré 250. Pô, é Teneré Clube de Baixada mesmo. Todo mundo quer. É unânime. Vamos ter quatro Teneré Clube, Teneré aqui na Baixada. Inclusive, podia comprar 1.200 nessa vez. Ah, quem me deram. Eu chego lá um dia. Eu chego lá, eu chego lá. Sofreram pra pagar a minha? Quer comprar outra. Ah, mas legal. Tomás, e qual as expectativas que você tem com o teu canal de motofilmador? O que você pretende? Cara, ficar famoso e dominar o mundo, velho. É, tipo o Pink e o Cérebro. É. Você e o Gustavo, o Pink e o Cérebro. Sim, sim. O que é o Pink? É o Gustavo. É o Cérebro. Sim, eu que tomo as coordenadas todas. Não, na verdade, meu canal é um canal muito pessoal. Então, as coisas que estão ali são coisas que eu acredito e, às vezes, não agrada as pessoas, mas é muito pessoal. Não pretendo com aquele canal ficar famoso ou ganhar dinheiro. É mais um hobby, na verdade. Ah, show de bola. Você está com um projeto de um novo canal, né? Sim, sim, sim. Que a gente está sabendo também aí. Qual que é esse canal novo aí? O que você pretende? Então, na verdade, estou estudando ainda com alguns amigos sobre esse canal novo, mas já está saindo já. Provavelmente dia 12, dia dos namorados, vai ser o primeiro vídeo. Ainda não vou falar sobre o que vai ser, mas... Eu já sei, mas eu também não posso falar. Vocês vão ver a entrevista e já vão ter visto o vídeo, né? Porque a entrevista vai ao ar no dia 15 e meu vídeo vai no dia 12. Já vão ter visto o vídeo. Eu espero que gostem. Vai ser totalmente diferente de Motovlog. Se gostaram, entra lá, dá um like. Está aqui embaixo o link do vídeo também. Já dá um like, curte, se inscreve. Você não vai dar dislike lá. Mas não vai ter nada a ver com Motovlog esse canal. Não, não, não vai ter nada... Na verdade, pode ter alguma outra coisa a ver com Motovlog. Mas assim, não é Motovlog. O foco não é Motovlog. O foco não é Motovlog. Não é Motovlog. Pode ser que um ou outro vídeo tenha alguma coisinha ali, porque a gente vive... Vive em cima da Motovlog, cara. Não tem como a gente se desligar disso. Independente de canal, a nossa vida é andar de Motovlog. É andar de Motovlog. O dia inteiro é em cima da Motovlog. O dia inteiro. Mas vai ser completamente diferente. Tá, legal. Mas então, quero que você dê um recado aí pra gente finalizar. Primeiro pro teu hater. Pros teus haters que vivem dando dislike no teu vídeo. Dá um recado aí, fala direto pra câmera aqui. Cara, pro meu hater, eu digo pra ele continuar, cara. Porque assim, a gente tem que fazer o que faz a gente feliz. Então, continua dando dislike, se a gente faz feliz. Vou postar mais vídeos e você vai postando dislike, cara. Não tem erro, não. Não tem segredo. E quem quiser dar dislike também, que não deu ainda, dá um dislike, cara. Pra mim, tanto faz, cara. Tanto faz, como tanto fez. Não, eu gosto de... que as pessoas reconheçam o meu trabalho, né. Mas se o cara ali não quer reconhecer... Então tá bom, né. Ou ele gosta, né, e... E às vezes é do contra. É do contra. Ah, legal. E fala também agora do... dá um recado pros inscritos do teu canal. Cara, eu queria agradecer. Eu tenho poucos inscritos ainda, mas são bem participativos. Quero agradecer a todos os meus 87 inscritos, cara. Bacana. Agradecer a cada um deles. E quando chegar aos 100 inscritos vai ter vídeo pra vocês. Beleza? Cara, eu acho que eu sou o pior moto filmador do mundo, cara. Eu nunca fiz vídeo... agradecimento. Fala inscrito, eu queria saber quem é o primeiro inscrito do meu canal. Quem é o primeiro inscrito? Não, é o Gustavo. Quem é? É o Ricardo. Ricardo Ardo foi o primeiro inscrito do meu canal, cara. Agradece o Ricardo Ardo. Agradecer o Ricardo Ardo. Um beijo pra ele. Beijo, Ricardo. Um abraço. Na banha. Tomás, valeu, cara. Obrigado mesmo. Valeu, Samir, pelo convite. E a gente tá junto. A ideia é essa aqui, cara. Gravar esses vídeos, se divertir, bagunçar, conversar. Não é nada profissional. Passar vergonha. Porque não somos profissionais, né? Passar vergonha. Tô aqui morrendo de vergonha. A vista bonita de Santos, ó. O Guarujá. A ideia é essa aqui, ó. Se divertir, conhecer novas pessoas. O pessoal que nos assiste, conhecer os motofilmadores, que às vezes você vê só atrás do capacete, né? Nome do quadro. Por trás do capacete. A gente só escuta atrás do capacete e não conhece a pessoa assim mesmo, né? Mas é isso aí. Essa é a ideia. Valeu, Tomás. Valeu, Samir, pelo convite. Obrigado, cara. Tchau, tchau.